Mais um passo para aumentar a produção de remédios e equipamentos médicos no país. O Ministério da Saúde apresentou nesta terça-feira o balanço das novas propostas de parcerias de desenvolvimento produtivo. A ideia é garantir cada vez mais o acesso a tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. As parcerias para desenvolvimento produtivo são realizadas entre instituições públicas e privadas, com o objetivo de garantir o acesso a tecnologias prioritárias para o país. No caso do Ministério da Saúde, os contratos são voltados para a produção de medicamentos e equipamentos hospitalares. Nesta terça-feira, o ministro Arthur Quioro apresentou um relatório sobre as propostas das empresas interessadas em firmar parcerias com o governo. Para 2015, o governo fez uma lista com 10 medicamentos e 11 equipamentos de saúde prioritários. As parcerias têm como meta garantir a autossuficiência do mercado nacional. Atualmente, todos os 21 produtos são importados. Garantir aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o Brasil, o acesso a esses medicamentos mais caros, mais complexos. Ao mesmo tempo, estimular o nosso complexo industrial da saúde, fortalecendo os nossos laboratórios públicos, fazendo com que eles possam assimilar, receber essas tecnologias mais modernas, tanto na área de medicamentos como na área de produtos médicos, de equipamentos. No final de 2014, o governo fez uma mudança importante no marco regulatório dessas parcerias. Agora são exigidos prazos para a apresentação de propostas de transferência tecnológica, com maior monitoramento do governo e garantia de segurança. E o período máximo para a conclusão do projeto, com transferência definitiva da tecnologia de produção, será de até 10 anos. O compromisso de seguir cada uma das fases e o acesso à compra pública, ou seja, o início, de fato, de um contrato em que o Ministério passa a comprar o medicamento, apenas quando se comprova efetivamente que todas as condições de início de transferência da tecnologia para o laboratório público estão em curso e que o cronograma apresentado está sendo rigorosamente cumprido. De acordo com o Ministério da Saúde, desde 2010, as parcerias de desenvolvimento produtivo trouxeram uma economia de mais de 2 bilhões de reais na compra de equipamentos de saúde e medicamentos.